Senhor presidente, diferente do que faço quando ocupo essa tribuna, normalmente a gente discursa no improviso, na emoção. Ocupo esta tribuna neste momento para registrar a injustiça que vem acontecendo com o ex-governador desse Estado, Antony Garotinho. Ontem, senhor presidente, eu e meu chefe de gabinete, o Vladimir Garotinho, estávamos juntos no momento em que fomos surpreendidos com o mandado de prisão contra o ex-governador. E pasmem, o mandado de prisão era para ser cumprido, como foi, no meio do seu programa de rádio na Rádio Tupi. Imediatamente, senhor presidente, fiz questão de acompanhar o Vladimir e a deputada federal Clarissa Garotinho a Campos dos Goitacazes. Para quem não conhece a história, senhor presidente, faço questão de relembrá-la de maneira bem resumida. O governador Garotinho é acusado de usar um programa social para ganhar votos na última eleição para prefeito da cidade de Campos. E é bom lembrar, senhor presidente, que o ex-governador Garotinho sequer era candidato. E o candidato, apoiado pela máquina, perdeu a eleição por uma ampla vantagem de votos. É por isso, senhor presidente, que o ex-governador Garotinho, na data de ontem, foi condenado a nove anos de prisão e hoje está em prisão domiciliar, esperando a votos. Obviamente, que as instâncias superiores se pronunciem pela reforma da decisão. Veja bem, senhor presidente, e é bom que a gente registre aqui nessa tribuna. Eu não estou aqui falando que o ex-governador Garotinho foi condenado por desvio de dinheiro público. Eu não estou aqui falando, senhor presidente, que encontraram malas com mais de 50 milhões de reais com o ex-governador Garotinho. Eu não estou falando aqui, senhoras e senhores, que foram descobertas contas no exterior e patrimônios milionários do ex-governador Garotinho. Garotinho. Eu estou falando que ele foi acusado por usar um programa social que existe há anos no município de Campos. E durante esse tempo todo, senhor presidente, serviu para matar a fome de milhares de cidadãos que se encontram na linha de pobreza. E hoje é bom que a gente ressalte nessa tribuna, senhor presidente, que este programa foi cortado pela municipalidade e a população de Campos sente na pele a falta dessa transferência de renda que salvou muitas vidas no município. Senhor presidente, hoje trago este tema a essa tribuna para demonstrar a minha perplexidade diante da decisão. Acho desproporcional diante a realidade que nos é estampada diariamente nas páginas dos jornais. Desvios milionários, corrupção. E eu, como líder do Partido da República, amigo próximo da família, sobretudo do filho do ex-governador Garotinho, o Vladimir, venho expressar a minha total discordância com relação à decisão judicial que levou à prisão domiciliar do presidente do PR do Estado do Rio de Janeiro. Como advogado, senhor presidente, militante, considero, como disse anteriormente, que a sentença é injusta e desnecessária. Principalmente se considerarmos que o Garotinho já havia cumprindo o exílio aqui no Rio de Janeiro, sem poder sequer voltar à sua cidade natal. O que é preciso considerar é que esta decisão também tem implicações políticas importantes. Neste momento em que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma crise econômica e política sem precedentes, a prisão do ex-governador Garotinho, pode parecer mais um caso em que o dinheiro público foi parar no bolso dos políticos. Mas é bom que aqueles que acreditam na justiça defendam que isto não é verdade. Quem acompanha minimamente a operação denominada Chequinho sabe que a questão é bem diferente. foi ele, senhor presidente, com a coragem que lhe é peculiar, que denunciou os desmandos nesse Estado do Rio de Janeiro, que teve a coragem de enfrentar inúmeros poderosos que hoje estão presos pelas suas denúncias. Se esta prisão for mantida, senhor presidente, estaremos calando uma voz que, como eu disse, que teve coragem de enfrentar e denunciar dezenas de criminosos que roubaram dinheiro público. Mas nós não vamos nos calar. Estou ao lado da família Garotinho e faço isso não só por leodade partidária. Faço isso por convicção de que não há fatos que sustentem essa prisão. Acredito firmemente que a decisão será reformada, independente do posicionamento político de cada um nesse Parlamento. O fundamental é que a verdade prevaleça.